A bronca de hoje, né, vem de um morador do Parque São João Del Rey, em Varzagrande. Vamos conferir qual é a bronca de lá. Dá uma força pra nós aqui, que é outro vídeo que eu tô mandando aí, outra rua. Essa rua aqui é Rua Jota. Olha a situação dessa rua aqui no Parque Del Rey, em Varzagrande, atrás da fábrica Amarajá, perto da prefeitura. Olha só a situação. Olha essa rua aqui. Diz que é rua esse aqui, Toninho de Souza, ó.